Música Oi galera, tudo bem? Estou aqui de novo para gravar mais um vídeo para vocês O vídeo de hoje está muito legal Porque hoje vai ser um vídeo muito especial E esse vídeo vai ser uma parceria com a Juliana Sartori Ela também tem um canal aqui no Youtube Que é muito legal Tem vários DIYs, várias dicas Vou deixar o link do canal dela aqui embaixo Para vocês entrarem lá e conhecerem o canal Se vocês não conhecem Vão lá, se inscrevam Tenho certeza que vocês vão amar A gente resolveu gravar 10 dicas incríveis De material escolar No tema da Disney São 5 dicas minhas E as outras 5 você vai lá no canal dela E vai conferir que também está incrível Volta às aulas vai começar em agosto Eu tenho certeza que tem muita gente Pensando já em renovar o material escolar E com as minhas dicas e as dicas dela Tenho certeza que você vai deixar o seu material Bem escolado e bem diferente Os DIYs que eu fiz aqui nesse vídeo Nem vão precisar de molde Porque é muito fácil É só você pesquisar uma imagem no Google Imprimir ela, recortar e passar por EVA É só vocês seguirem certinho passo a passo Que não vai ter nenhum, eu prometo Bom, antes de começar o vídeo Eu sempre falo para vocês Se você não é inscrito no canal Se inscreve aqui embaixo E apertar o botão inscrever E se você gostou dessa ideia De dicas, ideias de materiais escolares Coloca seu like aqui Me ajuda pra caramba Bom, cheio de papo E bora lá conferir tudo isso aí Vamos lá Bom, vamos começar fazendo o estojo do Mickey Desenhe o rosto do Mickey No papel paraná Depois recorte isso aí Vocês vão precisar fazer isso duas vezes Recorte retângulos no papel paraná Com a ajuda da regra e do estilete Vai dando cortes bem de leve Depois vá dobrando esses cortes Em seguida vá colando tudo com cola quente Eu marquei com uma caneta Um centímetro de distância Daí eu fui colando e seguindo a risca Eu também fiz algumas repartições E colei com cola quente também Agora é só pintar tudinho Com tinta acrílica preta Eu risquei no EVA bege o rosto do Mickey Uma dica super legal que eu aprendi esses tempos É riscar o EVA com palito de churrasco Assim evita aquelas marcas feias de caneta e lápis Fica bem melhor Eu fiz o detalhe do nariz usando tinta acrílica E um pincelzinho bem fininho Como eu estava sem EVA bege claro por aqui Eu resolvi pintar o meu Se caso vocês já tiverem um EVA da cor certa Nem precisa fazer isso Bom, recorte os olhos no EVA branco E depois faça os detalhes com tinta acrílica preta também No EVA preto eu cortei o formato da cabeça do mesmo tamanho da tampa E depois colei com cola quente Cortei também feltro preto para fazer os bolsinhos E colei na tampa também Bom, eu cortei o nariz, a boca, os olhos Tudo no EVA e colei tudo com cola quente Para poder abrir e fechar o estojo Eu cortei algumas tiras de EVA e colei Para o fecho eu recortei outra tira de EVA um pouquinho maior E colei também Eu cortei um pedacinho de velcro e colei no fecho E prontinho Agora eu tenho um estojo novinho e bem diferente Para poder guardar os meus materiais Para o caderno do monstrinho é muito fácil É só encapar o caderno velho Desse de uma matéria com pelúcia azul Para os olhos, nariz e boca Eu cortei tudo no EVA e pintei também Eu fiz do mesmo jeito, do mesmo esquema que eu fiz com o Mickey Para as manchas roxas eu usei esse limpa cachimbo Mas eu sei que é bem difícil de encontrar isso aí Então eu tenho uma dica para vocês É só vocês pintarem as manchas com tinta tecido violeta ou roxa Fica bem legal, vai ficar bonito do mesmo jeito Para fazer o lápis do Mike Eu espetei uma bolinha de isopor bem pequena em um lápis Eu passei muita cola branca e encapei tudo com biscuit Para o olho eu fiz uma bolinha achatada Para as páltebras eu usei tirinhas de biscuit e fui sempre arrumando com uma ferramenta de biscuit Os dentes eu fui colocando pequenas bolinhas achatadas uma a uma Tem que ter muita paciência para essa parte Para o detalhe da boca eu usei tirinhas de biscuit também Modelei os chifres e depois ajeitei tudinho com a ajuda da água Depois que estiver bem seco é só pintar tudinho com tinta acrílica Para o lápis do Mike eu comecei lixando bolinhas de isopor As bolinhas menores eu tirei o excesso com a ajuda do estilete Depois é só encaixar usando cola e palito Pinte isso aí de preto e depois jogue muito glitter preto por cima Ah, e esse pompom eu já ensinei a fazer aqui no canal Vou deixar o link aqui na bio Para os ETs da mochila eu cortei o formato dele no feltro verde Cortei um pedaço de EVA um pouquinho maior e colei com cola quente Cortei e colei os olhos e a boca no feltro Eu recortei tirinhas de EVA para colocar atrás do ET junto com o alfinete E prontinho é só colocar na sua mochila Bom galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Me sigam nas redes sociais, Instagram, Snapchat, Facebook Me segue por lá Isso aí, um grande beijo e até o próximo vídeo Tchau